Mas agora nós vamos voltar ao vivo até a Vila Germânica, onde começa hoje mais uma edição da Zomerfest. Vamos voltar a fazer contato com a Danúbia de Souza, porque, lembrando que hoje nós temos, a partir de hoje, sexta e sábado, até o dia 2 de fevereiro, toda sexta e sábado, nós temos a festa lá, que é a octômer de verão. E a Danúbia vai contar pra gente agora, porque a gente vai conferir, vai contar o que a gente pode conferir nesta edição a partir de hoje. Fala, Danúbia, tá contigo! Olá, Joelson, eu estou aqui com uma das atrações do desfile da Zomerfest, que é a grande novidade. Esse pessoal muito bacana, muito alegre, da fantástica fábrica de chope. Antes de eu conversar com eles, quero lembrar o pessoal que a festa começa hoje às 7 horas da noite, vai até 2 horas da manhã. É muita alegria, esse carro aqui tem música e tudo, animação, eles que vão participar do desfile no dia 19. Deixa eu entender primeiro a história dessa fantástica fábrica de chope, né? Aqui, pelo que eu vi, é motor de fusca, isso? É, o motor de fusca com a parte de baixo de fusca, a parte de cima de golxaleira, por causa da refrigeração. É, pelo fato de não ter a entrada de ar, então a gente teve que adaptar a parte de cima com o motor de golxaleira, que daí ele tem a refrigeração própria. E é fácil dirigir? Ah, é um fusca, é bom, é bem gostoso. Não tem volante hidráulico, é? Eu vou entrar daqui a pouco ao vivo, não ver mais, vou tentar dirigir, então. Eu vou lá para outra... Vamos ver, eu tenho carteira de habilitação, tá? Para dirigir a fantástica fábrica de chope. Quero ver aqui e mostrar para vocês, do lado de cá, as meninas fazem a distribuição de chope, que está muito bem servida, inclusive. Só um pouquinho. Já ensaiando para a noite. Pois é, e a expectativa aí? Tá, nós estamos todo mundo na expectativa, aguardando, esperando a noite para fazer a festa. Pois é, e vocês participam do desfile também, né? Como é que é? Sim, é a primeira vez, na verdade, vai ter o desfile na Summerfest, na Summerfest, dia 19 e dia 2 de fevereiro. Assim, eu acho que é uma experiência muito legal e estão todos convidados para vir assistir e participar da Summer. Ah, legal, com essa animação aí, com essa simpatia, com certeza o pessoal vai. E aí, não fique enjoada nisso aí, eu fiquei enjoada só olhando aqui. Não, tranquilo, tranquilo. Como é que faz? Eu até vou fazer um desafio, vou com a minha amiga lá do outro lado. Luiz, vem comigo aqui, que eu quero entender como é que funciona isso. Vocês ficam no desfile e vão à rua 15 inteira aí, nesse sobe e desce? Nesse sobe e desce é 15 inteira. Quer vir? Vem aí. Ah, vamos lá, né? Vamos ver se vai dar certo. Meu Deus do céu, ao vivo. Vou até tirar aqui, ó, vou te passar o meu... O negócio vai ser subir ao vivo, né? Vai ser bonito. Vira repórter aí por um tempo. Pode ir explicando, tá? Isso, ela vai subir agora na gangorra. Solta seu peso. Muito fácil. Fica isso ali, pode segurar aqui também. Olha a manuga. Isso, vai lá, Jaque. Calma aqui. Vai segurar o copo? Vamos ver a explicação, a orientação deles. Segura o copo aí. Aqui que eu seguro o celular. Pronto. Tá uma confusão, meus amigos. Tá uma confusão. Isso. Ainda bem que nós temos imagens, né? Porque a confusão é grande. Isso, agora balança. É uma brincadeira pra adulto. É isso mesmo. É uma brincadeira pra adulto, né? É uma gangorra pra adulto. É uma brincadeira pra adulto. Chope e gangorra. É chope e melhor na gangorra. Ah, tem isso aí. Ah, pois é. Eu vou fazer o seguinte, então. E o medo? Antes de eu sair, vou pegar aqui. Como é que é o segredo aqui pra eu não desequilibrar? Larga as costas, que você tá bem segura aqui. Gruda aqui e só alegria. Ó, tá dado. Que eu não posso nem deixar nem cair o chope e nem eu cair, né? Porque a vergonha é ao vivo, né, Joelson? Vou passar o microfone aqui pra minha amiga. Como é que é teu nome? Leide. A Leide, que já virou repórter aqui por um dia, no Balanço Geral. E a gente consegue dar uma volta? Vamos lá, então. Me despeço. Daqui a pouquinho eu volto no Vermais, com essa turma aqui, muito alegre. E também com o presidente do Parque Vila Germânica, trazendo mais informações. Tá todo mundo convidado. Hoje, a partir das 7 horas da noite, Zomerfest Blumenau. Tchau, gente. Vamos lá. Vamos acompanhar, então. Vamos acompanhar. O ronco dos motores ali, que ligou o motor. Vamos ver essa saída deles. Faz o brinde pra Zomerfest, que começa hoje. E a da Núbia de Souza, ao vivo, aqui no Balanço Geral, trazendo as informações pra você, na fantástica fábrica de chope. Só aqui, no Balanço Geral, você acompanha isso. A repórter, tendo que se equilibrar. Só que é o seguinte, né? Ela só tá fazendo cena. Ela não vai beber agora, porque ela está em trabalho. Daqui a pouquinho, logo depois do Balanço Geral, a da Núbia de Souza também participa ao vivo do Vermais e vai continuar trazendo todas as informações do que acontece lá na Vila Germânica.